E oi pessoal, bora fazer um pavê maravilhoso pra esse Natal? Vamos começar com o mousse de maracujá. Você vai precisar de duas polpas de maracujá, dois leite condensado e dois creme de leite. Daí é fácil, é só colocar tudo no liquidificador e bater bem até ele ficar bem cremoso assim, ó. Feito o mousse de maracujá, é só reservar, colocar na geladeira e ir pra parte do chocolate. Aí eu tô usando duas caixas de creme de leite e chocolate em pó. No caso, eu vou colocar seis, sete colheres de chocolate. Eu tô usando uma marca mais barata, mas você pode usar a marca melhor que você tiver aí. Você pode colocar também leite condensado nesse creme. No caso, eu prefiro fazer só com creme de leite pra não ficar enjoativo, né? Então é isso aí, é só levar pro fogo e deixar engrossar pra ficar nessa textura aí, ó. Depois é só ir pra parte da montagem, a parte mais fácil, né, gente? Põe o creme de chocolate na travessa, molha os biscoitos e vai alternando, fazendo as camadinhas de chocolate, biscoito, creme de maracujá, chocolate, biscoito e creme de maracujá. E finaliza com o chocolate. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado da receita e um Feliz Natal pra vocês. Tudo de bom!